A partir de um fungo isolado em laboratório, foi possível produzir duas enzimas, a fitase e a tanase, no resíduo de bagaço de laranja. A aplicação da tecnologia em ração animal e no mercado de alimentos motivou a equipe Raiz Universitária a planejar um modelo de negócios para o desafio Unicamp 2013. O grupo, que é finalista da competição, participou de diversas reuniões e experimentos na Faculdade de Engenharia de Alimentos. A fitase é uma enzima largamente utilizada já no mercado de ração. Já tem várias enzimas, indústrias explorando comercialmente essa enzima. E é uma enzima que é importante porque ela aumenta o aporte de fósforo da ração para o animal e diminui o detrito de fósforo no ambiente. Então é uma enzima que em alguns lugares do mundo, como a Alemanha, no Japão, já é obrigatório o uso dela em ração animal, principalmente para aves e porco. Já a atanase é uma enzima mais nova, não tem ainda comercialização dessa enzima em larga escala no mundo. Ela tem um potencial de aplicação bastante grande para bebidas, vinhos, chás e também em ração como diminuição de teor de taninos, que são fatores antinutricionais. Então é um potencial ainda a ser desenvolvido. O grande diferencial do nosso processo produtivo é que a gente, ao invés de usar a fermentação líquida, submersa, que as outras empresas usam, a gente usa a fermentação em estado sólido. A gente não usa água no processo em grandes quantidades, como a outra indústria usa. A gente não gera resíduo. Depois que tem esse processamento, aí a água fica com um monte de coisa nas outras indústrias. Então a pessoa precisa processar, tratar esse resíduo para poder devolver para o meio ambiente. A gente não, a gente vai ter a laranja que a gente vai vender. Então o nosso resíduo é um produto. A gente tem um método de produção que ele é mais ecológico do que os nossos concorrentes. Quanto ao produto, uma coisa que a gente está propondo a fazer é vender para as empresas com um produto de menor custo. necessariamente a empresa vai ter um menor custo, de alguma forma. O Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica é uma iniciativa da Inova Unicamp com o apoio de diversas instituições. Neste ano, 46 equipes participaram nos três meses de competição com workshops, palestras e mentoria. No dia 26 de julho, a universidade vai conhecer o resultado na cerimônia de premiação dos finalistas. Saiba mais sobre o Desafio Unicamp 2013. Acesse inova.unicamp.br barra desafio.